Fala aí pessoal de boas, Taya aqui falando. Então pessoal, tô aqui novamente no canal da Enzi, só que dessa vez pra falar pra vocês quem foi que entrou no time na última RC que teve, tudo bem? Vamos começar aqui falando então. Foi o Another, o Fop, o Rizzi, o Bravit, o Hurry e o Defract. Esses foram os players que entraram, então mano, parabéns pra vocês, seja muito bem-vindo ao time, tudo bem? E aqueles que mandaram o app clip e não entraram no time, mano, não desista, tá? Surgindo oportunidade de novo, tenta, beleza? Porque a Enzi é um time muito bom, onde todo mundo um ajuda o outro, sabe? Mano, sério, surgindo oportunidade, tenta de novo, beleza? Não desista. Então o vídeo era bem curtinho mesmo, só pra falar quem entrou aí na Enzi, tudo bem? Então vou ficando por aqui, valeu por assistir esse vídeo, até mais e fui!